Dona Maximiliana, uma especialista em fazer estrelas de tabua. Quanto tempo a senhora faz esse trabalho com tabua? Ah, isso aqui eu faço desde a idade. Apanha uns 20 anos já que eu faço isso aqui. Quem que apanha a tabua para a senhora? Sou eu mesmo. Como que a senhora apanha? A gente corta, né, velho? Quero tiscar com o gancho, para vocês, depois para a rama. Mas é aquilo que eu falei para vocês, não dá para entrar com a água pela barriga, com o Toledo, né? Mas dá para ganhar um dinheirinho. Ah, dá. Roçar pasto, não pode mesmo, né? Tem que trabalhar nas esteirinhas, porque é o grande dinheirinho. Faz quantas esteiras por dia? Faço duas. Quando eu pego, cinco horas. Se eu faço, três. Profissão penosa, mas sempre acompanhada pelo olhar de uma de suas filhas, que já aprendeu o trabalho, mas quer mudar de vida. Não, o garoto não tem tempo, se você leva. Então, o garoto não tem muito. E aí, você já aprendeu a fazer esteira? Já. Como é que você aprendeu? É, eu aprendi por causa que uma vez eu fui fazer uma pequenininha, né? Minha mãe falou assim, tenta fazer. Aí eu fiz a primeira ação errada. Aí depois eu fiz uma grande cinco, cinco pavos e o dedo deu certo. Aí eu aprendi. Você ajuda sempre ela? De vez em quando. Eu não gosto de fazer muito isso aqui, não. Por quê? É, porque machuca muito a mão esse negócio aqui. Depois de três horas, o acabamento final está pronta mais uma esteira. Apesar da dureza, ela não troca a roça por nada. Para mim, na roça é melhor do que na cidade, né? Por quê? É, porque na roça a gente fica divertido com as galinhas, com as esteiras, né? E na cidade a gente não sabe a leitura, a gente tem que ficar só olhando para o tempo. Quem sabe a leitura, trabalha, né? E quem não sabe o que a gente vai fazer na cidade? E quem não sabe o que a gente vai fazer na cidade?